Música Eu estou aqui no stand do Fórmula UFSM para conversar um pouco com o Lucas para ver o que eles estão mostrando para os estudantes que estão vindo aqui. Boa tarde, Lucas. O que vocês estão mostrando para a galera? A gente é da equipe Fórmula UFSM. A gente é um projeto extracurricular que visa a integração do pessoal da mecânica, e os estudantes que visam também, que gostam da parte automobilística. Temos o Baja também, que é outro projeto dentro do curso. E a gente visa, o nosso objetivo é a competição nacional. Os dois primeiros colocados da competição nacional vão para o Mundial. Em 2012 já passamos sobre isso, já tivemos essa experiência. Ficamos em segundo lugar do brasileiro. E agora esse ano temos de tudo para levar. Agora em outubro, dia 17, em Piracicaba, São Paulo, e temos de tudo agora para levar o campeonato. Bacana, boa sorte para vocês. E o carrinho chama bastante atenção, né? O pessoal passa olhando bastante. É, que o pessoal que gosta da área de engenharia acaba sendo atraído pelo carro, né? Porque é um projeto de anos, né, da equipe, e que envolve muitas pessoas, tanto da engenharia mecânica, da elétrica. Não é todo mundo que pensa que é só da mecânica, né? E aí acaba atraindo o pessoal. Bacana. E o pessoal vem perguntando mais sobre o que aqui, quem passa pelo estande? Eles perguntam primeiro a coisa que é o motor, né? É o que chama a atenção, que busca o carro ali e tu fala do motor. E outra é a velocidade máxima, os dados do carro. Não chegou ninguém pedindo para pilotar o carrinho ainda. O pessoal pede para entrar ali, mas às vezes tem gente que não cabe, né? Porque o banco é projetado para o piloto. Sim, tá certo. Então, muito obrigada. Bom trabalho aqui de tarde. Então é isso aí. Fiquem com a programação completa agora na TV Campus. Daniela Sangali, diretamente do Descubra UFSM, para a TV Campus. Daniela Sangali, diretamente do Descubra UFSM, para a TV Campus. Daniela Sangali, diretamente do Descubra UFSM, para a TV Campus. Daniela Sangali, diretamente do Descubra UFSM, para a TV Campus. Obrigado.